Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de futebol 24, recebi aqui o jogador Luiz Alberto do prêmio de passo de partida Vamos aqui agora para a carta abertura, chegando e para o último jogador Luiz Alberto Chegando e para o último jogador Luiz Alberto, terminando aqui agora a contratação do jogador Luiz Alberto E aí o que você achou de jogador aí? Deixe no comentário Esse foi o vídeo, obrigado a todos que tivemos o vídeo aqui, obrigado a todos que se inscreve no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa o like, anota o próximo vídeo, fui!